Boa noite pessoal, boa noite a todos. Marcio Trindade, muito obrigado pelo convite para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que é muito importante, o que a pequena empresa deve fazer para lidar com situações como está acontecendo agora, essa novidade do coronavírus, que com certeza, além do impacto imediato da saúde das pessoas, tem o impacto secundário que impacta na economia, consequentemente o impacto no faturamento, no crescimento da pequena empresa. Vamos começar falando um pouco sobre um componente chamado comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor é justamente a forma como ele se comporta para comprar. Emocionalmente falando, financeiramente falando, que momento que ele compra, quando que ele compra, que horas que ele compra, quanto ele compra, o que ele compra e o que leva a decidir fazer essa compra. Então, um momento como esse de crise, essa crise trazida pelo coronavírus, isso muda o comportamento do consumidor. Naturalmente, o comportamento do consumidor pode levar até anos para poder mudar. Depende muito da cultura, do local. Antigamente, levava décadas para mudar o comportamento. Hoje, mais ou menos anualmente, você pode ter uma mudança de comportamento, que é por isso que grandes empresas, vocês veem aí, que estão sempre lançando novidades como celulares, porque sabem que o comportamento muda, as buscas mudam. Você vê, hoje tem celular que já vem com o WhatsApp gratuito, instalado, porque sabem que é uma novidade, sabem que vai atrair as pessoas. Na verdade, então, esse comportamento que antes mudava em décadas, hoje, pode mudar anualmente. E agora, com essa questão do corona, isso vai interferir emocionalmente falando, porque mexe com um componente importante do comportamento humano, que é o instinto de sobrevivência. Para sobreviver, as pessoas mudam rapidamente. Não mudam, às vezes, definitivamente, mas elas se adequam, pelo menos, enquanto a sua existência, a sua sobrevivência estiver ameaçada. E isso acontece também com o comportamento de consumo, né? Ou seja, enquanto o consumidor sentir-se ameaçado por essas questões do corona, ele provavelmente não vai sair para consumir, vai resguardar o seu dinheiro, ou vai priorizar o dinheiro, principalmente, diante dessa tendência aí de parada de comércio, ele vai priorizar, estocar, como tem feito, estocar isso, estocar álcool gel. Então, há uma mudança muito grande no comportamento desse consumidor, né? Aí, diga, meu Deus, e agora, Gabriel, o que eu faço nesse caso, agora, na época de crise? O que eu devo fazer? Bom, fazer o que se faz em todos os momentos. Mapeia o comportamento do consumidor e adega os seus produtos a atender esse novo comportamento. Normalmente, como o comportamento naturalmente demoraria de mudar, as mudanças também seriam demoradas, seriam palatinas. Mas, como o comportamento agora, diante dessa crise, né, desse momento do coronavírus, ele está mudando muito rápido? Então, essa mudança, esse mapeamento desse novo perfil deve ser rápido e a mudança também deve ser muito rápida. Por exemplo, basicamente falando, que novo consumidor está se criando para este momento de crise? Um consumidor que tem medo de sair de casa, um consumidor que está preocupado com a sua saúde, preocupado com a higiene de quem vende lá, um consumidor que talvez não queira visitas, né, um consumidor, então, que quer resguardar o seu dinheiro e que vai dar prioridade a outras coisas. Então, baseado nesse perfil, a pergunta agora, no momento de crise, seria o que eu tenho que fazer para decorar o meu produto, essa nova realidade, esse novo perfil de consumo? fazer com que esse cara consuma o meu produto, né, embasado nesse novo perfil que ele desenvolveu, mesmo que seja um perfil transitório, mesmo que seja um perfil que, em algum momento, ele pode até voltar a, pode se findar-se e pode restabelecer esse perfil anterior, o que provavelmente não vai acontecer, porque crises como essa, principalmente dessa forma tão, desculpem, tão extrema, né, elas tendem a moldar o comportamento do consumidor por meses à frente ainda, então, por meses à frente, mesmo depois, quando o coronavírus provavelmente deixar de ser ameaçado, o consumidor vai ter medo, ele vai estar ainda continuando estocando material, né, porque nós tendemos a acumular esse tipo de comportamento, principalmente as pessoas mais velhas que são mais conservadoras, tá, então, o que é que, então, que nesse caso, nós devemos fazer esse mapeamento e entender o seguinte, no retorno da crise, a insegurança vai acontecer, a sobrevivência ainda pode ser um ponto de atenção, porque o consumidor pode sentir-se ameaçado e pensar, será que volta? Será que tem alguém ainda infectado? Será que eu posso pegar esse negócio? Não é? Então, possivelmente, esse comportamento ainda vai estar afetado, impactado por isso, meses à frente. Então, no retorno, né, dessa crise, no retorno dessa questão, não é? Porque, assim, provavelmente o governo vai liberar novamente, né, estradas, vai liberar shoppings, cinemas, no caso de Yesdive, vai liberar o comércio, mas não vai liberar quando o coronavírus for embora, é quando ele estiver estabilizado, ele vai continuar existindo, vai continuar tendo contaminação, porém vai ser de uma forma muito mais controlada que oferece menos risco. Mas, mesmo assim, ainda mais que existe uma coisa hoje, gente, que interfere muito no comportamento do consumidor, que é o fake news. O fake news hoje interfere de 10% a 40% na forma como o consumidor se comporta diante da sua compra, né, porque o fake pode induzi-lo, conduzi-lo ou bloqueá-lo de vez. Então, com certeza, mesmo depois que houver uma estabilidade nesse caso, os fake news vão continuar acontecendo e vão continuar interfiindo no comportamento, onde fará que o consumidor mantenha esse comportamento muito mais tempo do que o necessário. Então, no retorno, né, falando em relação ao consumidor, é adaptar os produtos e serviços a essa nova realidade, essa nova modalidade que é o consumidor com medo de adquirir o coronavírus, né. Financeiramente falando, aí eu acho que tenho certeza que a maioria de vocês já sabe, já estão pensando nisso, né. Reduzir custos, certamente, é uma necessidade segurar todos os custos, porque é um período que, infelizmente, para quem fechou totalmente, não há outra fonte de receita, o planejamento deveria ter vindo previamente, para esse momento, mas foi tão correto, tão difícil, que certamente não possibilitou a maioria das empresas se planejarem, né. Mas, para a frente, é reduzir custos e, principalmente, é buscar elevados faturamentos o mais rápido possível, e esse elevado faturamento vem da adaptação do produto ao novo perfil do consumidor, ao novo momento do consumidor. que não adianta reduzir custos, se voltar e se não vender, não adianta, porque, infelizmente, para vender, tem que investir, tem que gastar, os gastos, eles vão acontecer. Então, o ponto crucial é voltar, reestabelecer o ritmo de venda o mais rápido possível, quem sabe até aumentá-lo, para compensar as perdas e para conseguir, então, lidar com esse momento. Fornecedores têm que ser negociados, conversados, chama funcionário também, bate papo, pede a compreensão por causa do momento, negocia todas as dívidas, mas o ponto chave é vender. E, para vender, o comportamento do consumidor tem que ser estudado, porque é por esse comportamento que ele compra a sua jornada de compra, ele compra e adquire os nossos produtos e serviços. Então, se a gente não adequar o que a gente faz hoje a esse momento, o consumidor não compra, consequentemente não vende, consequentemente a crise vai perdurar mais do que necessário em nossas empresas. Então, vamos pensar nesse novo mapeamento, nesse novo consumidor que pode durar alguns meses à frente, mesmo que ele vá embora lá, mas no momento é mapear, adequar e vender para esse cara, para esse novo consumidor. Tá bom? Muito obrigado, Márcio, muito obrigado a todos, uma boa noite a todos, espero que tenha colaborado aí com esse novo momento.